E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira aqui do canal Ações e Moedas. E se você pudesse fazer três perguntas então para o pessoal da Oi, quais seriam? Nesse vídeo já vamos bater um bom papo a respeito então de algumas informações legais a respeito então do que está acontecendo junto a Oi BR3, o que esperar? E se você gosta então de bom conteúdo voltado então a par de ações, par de criptomoedas, os FIIs também diversificando a sua carteira, porque com essa volatilidade do mercado é bom que a gente possa buscar rentabilidade futura de várias maneiras, correto? Então já dê seu like motivando o canal, se você ainda não é inscrito aproveita e inscreva-se agora no canal Ações e Moedas, clicando principalmente no sino para receber os novos vídeos. Então você já vê comigo aqui, já começando esse vídeo focado na cotação também da Oi BR3, que fechou a sexta-feira em R$1,10. Então essa semana é bem esperado também, movimentação da par do governo, arcabouço fiscal, entre outras informações também da parte internacional, que possam movimentar a nossa bolsa brasileira, a BR3. Claro, você observa comigo aqui também, a parte de comentários, o amigo Adonis vem falando a respeito da Oi, paciência ou assumir o fumo. Então é legal que a gente possa ver aqui o que os nossos amigos estão pensando a respeito da Oi BR3. Aproveite e já coloque nos comentários também como você está vendo toda essa movimentação do mercado. Outro amigo abaixo aqui, eternas celebridades, isso aí falou tudo amigo, estudar e paciência. Então é legal que a gente possa ver então que muitos amigos estão convergindo então para a parte dos estudos, sempre observando educação financeira. Então você vê comigo aqui, já pegando focado então, o que os acionistas querem saber? Três perguntas para a Oi BR3. Então isso é bem legal que a gente possa estar debatendo sobre boas informações, observando também o passado, o presente e o futuro, por que não? Então aqui recebemos um convite por parte da Oi para endereçar três perguntas de interesse dos seus acionistas, que seriam abordadas durante o caldo de apresentação de resultados, agendado então para o dia 27 de abril. Assinalamos com bastante agrado o interesse da Oi em escutar e esclarecer os seus acionistas. Então aqui ó, bem legal esse pessoal aqui da Oi BR Info, que já vem passando para nós aqui bom conteúdo para que a gente possa ver como está toda a movimentação. Então aqui abaixo eles já vêm descrevendo as perguntas e também detalhando. Então já preste atenção que dividimos as três questões entre passado, recente, o presente e o futuro da empresa, que para nós que estamos aí tomando calor já praticamente um ano e pouco, estamos interessados em ver como esse pessoal vai tirar novamente a Oi BR3 dessa segunda RJ e também mostrar para nós aqui que tem viabilidade médio e longo prazo, para que a gente possa ter um rumo aí e observar os nossos aportes e vão ser novamente realizados futuramente, ou vamos estar aí só observando a movimentação do mercado com essa faixa de preço então, que está uma briga muito grande lateralizada. Como você vê sempre aqui no vídeo, mostro para vocês a evolução da cotação da Oi BR3, para que você não perca de foco o que é importante também para nós, o nosso patrimônio ser rentabilizado. Então aqui segunda matéria, com introdução de forma de fundamentar melhor cada uma das questões, o pessoal redigiu aqui, pergunta número 1, passado recente então, a venda da Vital e a situação atual da Oi. Então o negócio de venda de participação da Vital, a rede de fibra ótica que a Oi construiu e que era seu principal ativo, então ao BTG, deixou muitas dúvidas aos acionistas, que eu estou no meio também, e é para muitos apontada como a causa da situação atual de crise financeira da empresa. Então aqui é um ponto bem chave, bem legal de ser debatido com os amigos, para que a gente possa ver tudo o que está acontecendo agora, sabemos, voltado então, a tudo o que é relacionado à sua ação agora, vai fazer uma reação daqui 3, 5 anos. Então é legal que a gente possa mencionar para vocês aqui, que o pessoal vem falando então, que a maior surpresa ocorreu com a redução da participação da Oi, prevista então no aditamento ao plano de recuperação judicial em 49%, mas que acabou em 34%. Já seria uma coisa assim não muito legal, então tivemos aí uma perca, vamos dizer assim, um pouco menor. A inclusão então da Globinet nesse negócio foi também uma surpresa negativa para o mercado, sobretudo porque condicionou fortemente as condições de fechamento do negócio e o valor que entrou no caixa da Oi. Então aqui o APRJ previa um encaixe mínimo de dinheiro de 6,5 bilhões, que acabou não acontecendo. Então aqui já vem mostrando que a parcela secundária da Infracor, além disso, foram ainda revelados os montantes do contrato de utilização de longo termo dos ativos da Globinet, com um plano de pagamento próximos a 10 bilhões, entre os anos de 2002 a 2028. Então que condicionam fortemente o caixa da Oi no período, como já falei para vocês, se você não viu o vídeo anterior, falando então desse empréstimo milionário da Oi BR3, que já vem aí com uma preocupação que aconteceu, será que novamente pode acontecer essa movimentação para pagamento de contas junto aí ao seu caixa? Já fica aqui mais uma dúvida muito grande no ar do que está acontecendo junto à Oi BR3. A segunda pergunta aqui do pessoal é sobre o presente. Sem caixa, quando muito recente, entregou um relatório atestando viabilidade por 3 anos? Já se encaixa aqui, acabei de falar para vocês sobre o vídeo anterior, se você ainda não viu, focado nessa pontuação, que é muito preocupante, porque agora começa novamente a fazer empréstimos atrás de empréstimos, pagando toda essa movimentação do fluxo de caixa, os pagamentos dos funcionários, e também junto à entrada da RJ, toda essa movimentação que vem aí tentando novamente ganhar um desconto em cima de todos os credores. Então, torna-se sim um mercado meio estranho para a Oi BR3. E aqui, os acionistas foram pegos de surpresa quando a Oi solicitou então proteção contra credores no dia 2 de fevereiro de 2023, se encaixa com o que eu estou falando para você. E então agora, novamente, agora já focado nessa parte então do fluxo de caixa. Mas na nossa análise ao relatório de viabilidade econômico-financeira, encontramos dois pontos incompreensíveis, um na componente de entradas em caixa, que considerou os valores a serem pagos à Globinet, e outro com o componente de obrigações, que considerou o pagamento então dos bondes qualificados, notes 2025. Esses dois pontos mudariam completamente a conclusão do relatório. Então, é um ponto chave para ser observado junto à Oi BR3. Estamos aqui buscando as melhores informações que vêm surgindo junto ao mercado na par de matérias, para que você possa sim trabalhar o seu mindset, observando sim o seu risco retorno para a sua carteira. E aqui já vem a terceira pergunta falando referente então ao futuro, a negociação com credores e a sustentabilidade da companhia nos próximos anos. Isso aqui é o que nos interessa. Já estamos aqui, claro, quem está posicionado junto à Oi BR3, como eu estou, não recomendo a compra ou venda de qualquer ativo, mas é o interessante aqui para o acionista. Cada um sabe o risco que quer estar tomando. Estou tomando aqui muito calor e quero que a Oi mostre para mim aqui movimentação lenta, pode ser mais positiva. Então, aqui o pessoal já vem mostrando que, por último, o que é realmente importante é o futuro, nomeadamente saber o que os acionistas podem esperar da empresa no curto e longo prazo. Como eu sempre falo para vocês, não compre uma ação, uma criptomoeda ou até um FII. Rapidamente, querendo que possa acontecer uma evolução muito rápida do preço, evolução de dividendos, você tem que saber a utilidade do que se refere antes de fazer qualquer movimentação junto ao mercado financeiro. Então, aqui no curto prazo, sabemos que a maioria do capital da companhia será entregue aos credores pela conversão de parte da dívida em capital. Por outro lado, o novo crédito aumentará a dívida da companhia. É o que eu falo para vocês, essa segunda RJ, mais essa parte preocupante agora desse milionário financiamento que aconteceu no mês passado, deixou uma pulguinha aqui atrás da orelha. Mas vamos aqui buscando para vocês todas as informações. Então, já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas, clicando principalmente também no sino para receber rapidamente os novos vídeos. Então, amigos, um vídeo bem rápido focado nessas três perguntas que surgiram junto à mídia, que é bom que a gente possa estar refletindo sobre a UIBR3 e o UIBR4. Obrigado pela parceria de vocês. Logo mais voltamos.